A gente vê por aí de muro, de casa, de fachadas, de empresa, de portões, de prédios, pichado é uma barbaridade. É triste a gente ver, né, que aquilo que custa caro pra alguém que acaba pagando a conta tem que pintar de novo em cima porque alguém acha graça e se diverte fazendo pichação. Porque não vamos fazer grafite, que é uma arte tão bonita, né, e tem um encontro nacional que está sendo realizado em Apucaranda justamente com o objetivo aí de fazer com que toda a população saiba diferenciar o que é arte e o que é vandalismo. Vamos ver. A definição mais simples é que são desenhos na parede. Agora, as reações é que podem trazer pontos de vista bem diferentes. Pichação é uma situação mais rápida que a pessoa comete ali, ela é bonita como crime. Tem que ter talento, né, pra fazer aí o grafite, porque é bem bonito mesmo. O cara não é qualquer um que faz. Não é qualquer um que faz, não. É claro que eles não estão falando da mesma coisa. Uma lata de tinta spray e uma parede em branco. Uma combinação que apresenta inúmeras possibilidades. Alguns utilizam essa ferramenta pra danificar a fachada de algum estabelecimento comercial ou de alguma casa. Enquanto outros apostam na criatividade, no talento e na arte pra transformar a paisagem. Zion é referência no assunto. Como no caso dele, é uma manifestação artística que se chama grafitagem. Mesmo sendo um tema bem conhecido, ele concorda que ainda existem os pré-conceitos. Mas é a questão das pessoas não conhecerem realmente o grafite em si. Quando eles falam grafite, eles englobam muita coisa que não é realmente grafite. Desde 2014, ele se apresenta como um artista. E o reconhecimento só aumenta a cada trabalho. José é empresário e apostou no grafite pra chamar a atenção dos clientes nesse novo empreendimento. Então a gente tá abrindo um espaço pra ele e promovendo o nosso também através dele, né? Então um ajudando o outro. Quando a gente expõe um trabalho, acho que a gente acaba trazendo uma certa emoção nas outras pessoas também. A Pucarana tem apostado nessa arte, tanto que a cidade vai realizar um grande evento nacional no mês de agosto. A capital do boné quer também o título de Cidade do Grafite. Os jovens vão ver uma nova forma de expressão, né? Que ele vai se identificar. Ou ele gosta da música, ou da dança, ou da arte visual. Então eu acredito muito que tenha uma força transformadora. É a arte como instrumento de transformação e de educação. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma